O que é a lenda que foram colocados no mar, em um barco muito pequeno, sem água, sem alimento e sem remos? Para que morressem em humildade? Maria Madalena, Maria Salomé, Maria Jacobé, Trofino, José de Arimateia e uma escrava de pele escura chamada Sara. E assim, a deriva no mar, sem remos, sem comida, sem bebida, as mulheres desesperaram-se e começaram a chorar, certas de que morreriam. Então Sara faz uma oração a Jesus Cristesco, que é como o povo cigano chama Jesus Cristo, Cristesco. E a Cristesco, ela promete que se se salvassem dessa situação, em paga, paga não é bem que o tênue, porque a gente não paga pela graça. Como já dizia Jorge Malter, numa canção célebre, a graça é de graça e vem de cima, porque é graça e é divina. E por isso, Sara, em retribuição, em reconhecimento, para o resto de sua vida, cobriria a cabeça com um lenço. E assim, milagrosamente, depois de um tempo, essa barca bateu em terra firme, num lugarzinho que hoje, no sul da França, chama-se Santes Maris de la Merre, as Santas Maris de la Merre, as Santas Maris de la Merre, na cripta da igreja, onde supostamente hoje estão os nossos de Sara, há uma imagem de Sara, e os ciganos do mundo inteiro vão até Santas Maris de la Merre, todos os anos, para fazer as suas homenagens a Santa Sara, a fazer seus pedidos, e levam, como oferenda para a santa, os lenços mais preciosos e bonitos que encontram pelo caminho. E assim, chegando lá, colocam os seus lenços nos pescoços de Sara. E por isso, até hoje, as ciganas casadas usam o véu. Sara é a padroeira dos ciganos, a santa negra, a Sara Cali. Estúdio de danças Juliana Lorenzoni, como Júlio Apolo, Clarissa Bonato, Marciane Orlandin e Juliana Lorenzoni, homenagem a Santa Sara. Estúdio de dança Juliana Lorenzoni, homenagem a Santa Sara. Estúdio de dança Juliana Lorenzoni, homenagem a Santa Sara. Estúdio de dança Juliana Lorenzoni, homenagem a Santa Sara. Santa Sara, Santa Sara, a reina de loitado, esa é a nossa voluntad. Santa Sara, Santa Sara, a reina de loitado, esa é a nossa voluntad. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL